Bahia e Ceará vão receber mais de 29 milhões de reais para ações de defesa civil em áreas atingidas pela estiagem. Em edição especial do programa de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a seca que atinge a região nordeste, uma das piores dos últimos 50 anos. Estamos investindo 2 bilhões e 700 milhões de reais em ações emergenciais para oferecer água, garantir a renda e dar crédito a quem precisa. Agora, no dia 18, nós vamos começar a pagar o bolso-estiagem para os pequenos produtores que foram afetados pela seca na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, em Sergipe e no norte de Minas. Nos outros estados do semiárido, o pagamento começa em julho. O bolso-estiagem será pago em 5 parcelas de 80 reais para 400 mil pequenos produtores rurais que estão no cadastro único dos programas sociais do governo.